Diga, louco, o que te trouxe aqui? Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente? Por que voltou aqui? Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento Em dever de solidão? Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento Em dever de solidão? Será que foi saudade Que te fez por um momento Em dever de solidão? Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento Em dever de solidão? Será que foi saudade Que te fez por um momento Em dever de solidão? Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento Em dever de solidão? Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara Dentro do seu coração Sou doença que não sara Dentro do seu coração Que te fez por um momento Em dever de solidão Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um novo alucinado Meio inconsequente De um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer E que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um novo alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Parece que ela conhecia Cada pedra que viria por pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce Mas ela sabe que depois que cresce Me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Quando a saudade doer E a solidão machuca Eu deixei Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei Nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo Volto depois É impossível Eu sei Mentir Que nunca te amei Que foi um sonho E acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim E tentar Me encontrar Noutro amor Mas eu me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida E a minha vida É só pensar em você E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo Quando eu volto Depois É impossível Eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho Que foi um sonho Mas tenho que aceitar Cuidar de mim E tentar Me encontrar Me encontrar Noutro amor Mas eu me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Mas eu me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Mas eu me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Me promete amor sincero Uma vida inteira Que com você O meu inverno Vira primavera Vive-me jurando Estar apaixonada Cometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpre em nada Que se eu seguir O seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando O gosto amargo Do seu danse mel Na mentira das palavras Entro no seu jogo Procurando água Só encontro fogo E queimo nesse fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes são bem Mentes são bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes são bem Quando você fala Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Que me ama de verdade Mentes tão bem Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos E emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes são bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes são bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Não me ama de verdade Você mente tão bem Você mente tão bem Podendo Eu caro Me ama de verdade Eu que mais Eu te conheço Da conversa De um caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair a rumo As coisas foi na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se encontra Com a roupa marronada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Uma grande amor E foi embora Mas quando vem a volta Um homem se arruma Mas barba lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais E jura nunca mais Deus E perto do outro E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão A força da paixão que vem Dois corações Dois corações E uma história A força da paixão Que vem Dois corações E uma história A força da paixão A força da paixão A força da paixão Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você Vai lutar De mim Pois sempre que o outro Te tocar A hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite Fria a solidão Saudade vai chamar Teu nome Teu nome Eu vou ficar Com um verso triste De paixão Em cada sonho De verão O toque Do seu telefone Você vai ver Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você Vai lembrar De mim Pois sempre que o outro Te tocar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite Fria a solidão Saudade vai chamar Teu nome Teu nome Eu vou ficar Com um verso triste De paixão Em cada sonho De verão O toque O toque Do seu telefone Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite Fria a solidão Saudade vai chamar Teu nome Teu nome Eu vou ficar Com um verso triste De paixão Em cada sonho De verão O toque Do seu telefone Você vai ver Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Com um verso Sou louco pelo mel da sua boca Não quero este amor, viagem louca Sou vítima de um caso complicado Um eterno apaixonado dou a vida por você Menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é uma paixão tão insensata Esse nó que não desata, dona do meu coração Você é uma paixão lindo a moda Um gostar, morar de moda Minha busca é solução Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir e tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o que eu quero Tem que vir e tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Mais uma vez Ele te feriu É a última vez Ele vai pôr a mão em você Te machucar Fazer sangrar Te humilhar Fazer chorar Seu coração Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo 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 Deixa ele Vem morar Comigo 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 Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E enquanto eu te perdi Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Eu só quero curar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E enquanto eu te perdi Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E enquanto eu te perdi Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater 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 Não mais ele vai te bater Nunca mais ele vai te bater Nunca mais ele vai te bater Se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta Nunca mais ele vai te bater 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 Prazer por prazer Prazer por prazer Nunca mais ele vai te bater 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 Até quando eu tenho que fingir Se a minha boca morre de vontade do seu beijo Queria esquecer você apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz que quer e não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha o grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha o grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu não mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Tinha o grande amor que eu não mais doía Difícil demais Te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Um morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Boa vida Puro beijo Quero ter você pra mim Difícil demais Te amar assim E a timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Um morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Boa vida Boa vida Boa vida Boa vida Quero ter você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo Eu te amo É paixão que não tem fim Boa vida Boa vida por um beijo, quero ter você na mim, boa vida por um beijo, quero ter você na mim. Boa vida por um beijo. Mais uma vez, meu coração esquece tudo que você me fez, eu volto com esse amor insano sem rezar em mim, pra recomeçar, já sabendo o fim. Mas é paixão, e essas coisas de paixão não tem explicação, é simplesmente se entregar, deixar acontecer. E sempre acabo me envolvendo com você. Nesses encontros eu insisto em te encontrar, como se eu partisse já pensando em voltar. Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual, como se a saudade fosse a coisa mais banal. E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você. E me leve pela vida ao coração, como versos pra canção. E volto pra canção. Volto pra canção. Volto pelo amor. Não importa se é um sonho pelo abeixo. Cada volta é um recommeço. Isso é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu insisti em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ver você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Amo você Amo você Eu amo Eu amo Amo você Eu amo Eu amo Amo você Amo você Amo você Amo você Meia-noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne E um lençol azul Cortinas de seta O seu corpo Menina, bebe no mundo É pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Solta você, solta você Solta você Seus olhos verdes, espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina, bebe no você Tenho jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Yeah, 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 yeah Menina bebendo, o mundo é pequeno demais pra nós dois Nem toda cama que eu durmo só dá você Só dá você, só dá você Venha a noite no meu quarto, ela vai se vir Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abri Você vem, não sei de onde eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina bebendo, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer Menina veneno 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 Menina, menina, menina Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos, reprimidos Por você Troco passos sem sentido pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esquecer Volto para casa onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam meus problemas Resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber Ainda espero a cada dia a sua volta É só você querer As lembranças Que chegam sempre em noites tão vazias Me mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem O dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo Eu sigo novamente E reviver aquele nosso grande amor Tantos planos Sonhos feitos em pedaços A esperança A esperança Por nós dois E na solidão Me acargo a qualquer coisa Que ainda resta Ainda resta desse amor Pra sentir sua presença A esperança Novamente Seja como for As lembranças Que chegam sempre em noites Chegam sempre em noites tão vazias Me mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem O dia já nasceu A distância A distância A distância Que tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo Novamente E reviver aquele nosso grande amor A distância Que tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo Novamente E reviver aquele nosso grande amor As lembranças A distância As lembranças A distância A distância Quantas vezes em silêncio Desejei Desejei sumir daqui Ir buscar meus sonhos Sem outro caminho E ao abrir aquela porta Pra sair Eu me toquei Que nas ruas Eu estava Mais sozinho Já dormi Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração O meu coração Queimava O meu coração O meu coração O meu coração Se vai me perdoar Se vai me perdoar Quando penso Quando penso em nós dois Eu sinto raiva do que fiz As lembranças As lembranças Vem molhar o meu sorriso Tudo que eu mais queria Estava perto E eu não vi O inferno é que se vê O paraíso Hoje eu sei Hoje eu sei tudo o que eu quero E o que eu preciso Não vou mais deixar Outro amor assim Me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim Me machuca Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Antes do meu olhar Quero o seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Pare entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Quero flores em vida 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 Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida O meu estar em por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Quero flores em vida Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz e volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejos Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mau conduto Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso 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 de você Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Mas minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Mas minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Quer me enlouquecer Preciso 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 Que você Aqui Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Mas minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Tudo é saudade Mas minha vontade Vem me dar prazer Vem me dar prazer A noite que eu espero Se alguém no mundo Quis você Fui eu Te dei os sonhos Te dei os sonhos Que sonhei Te imaginei Pra vida Entender Se alguém fez Tudo por você Fui eu Fui eu Diz agora o que que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil de esquecer Tudo isso faz doer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém No teu lugar Te dei os sonhos Que eu sonhei Te imaginei Pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora o que que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil de esquecer Tudo isso faz doer demais Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer Mas o tempo vai te convencer Que um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver E sem mim não pode mais viver Sentimento Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém De teu lugar Sentimento dói por dentro E a solidão E a solidão não quer parar de machucar Não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Foi por dentro Meu coração não quer ninguém De teu lugar Sentimento dói por dentro Fala pra mim Diz a verdade Diz a verdade O que mudou assim Tão de repente Quero saber De onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Tá tudo errado Ovo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona Ver notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão É uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois Na sua falta Uma parte é o começo A outra ao fim É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Que me mata Mais na sua falta Na sua falta Na sua falta Na sua falta Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim Tão de repente Quero saber De onde vem Esse medo Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Ovo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona Dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença Que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois Na sua falta Na sua falta É a sua indiferença Que me mata Coração divide em dois Na sua falta Na sua falta Na sua falta Na sua falta É a sua indiferença É a sua indiferença Que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois Na sua falta Uma parte é o começo A outra é o fim Na sua falta A outra é o fim Que me mata Quero teigree Que me mata Que me mata A sonda conta agora chega Está escrito em seu olhar O sentimento quando acaba Coração então desaba Dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Nessa falta de você Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Da sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Nessa falta de você Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Pra que fingir que sofre Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu repito É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer? Se a solidão insiste E me fazer lembrar Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Oh, tá tudo bem Não tem sentido Viver sem teu amor Eu sempre te levo Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito assim porque Estou num deserto Estou num deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero é ser feliz Sempre que eu respiro É por você Sempre que eu respiro E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Vou te esquecer Vou te esquecer Esquecer O seu amor Baby, não consigo Esquecer O seu amor Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sou focado em minha dor Sou focado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Destramenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono 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 Feito um cão sem não Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh, coração, vem com Robinson San É amor, tudo que eu sinto por você E não consigo disfarçar Está escrito em meu olhar É amor, essa vontade de te ver De te abraçar e te amar mais uma vez Por amor, quantas loucuras eu já fiz Pra não deixar de ser feliz Eu me atrevi a te esquecer Do meu amor Quase morri de solidão Quando tentei tirar você do coração Me senti sozinho, tudo fora de lugar Feito um passarinho Sem ter asas pra voar Tive tanto medo De sofrer e de perder Felicidade Saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Linda luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Noite mais te perder Vem me tirar dessa saudade Que invade a minha vida Eu senti sozinho, tudo fora de lugar Feito um passarinho Sem ter asas pra voar Tive tanto medo De sofrer e de perder Felicidade De sofrer e de perder Felicidade Que saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Seu amor é tudo que eu quero ter Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais te perder Vem me tirar dessa saudade Que invade a minha vida Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã Seu amor é tudo que eu quero ter Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais te perder Vem me tirar dessa saudade Que invade a minha vida Seu amor é tudo que eu quero ter Seu amor é tudo que eu quero ter Outra vez aqui Outra vez aqui Querendo te perder Querendo te falar da minha vida E te fazer entender Palavras Não aprendeu Não aprendeu a lição Não aprendeu a lição É assim que eu me sinto Quando estou aqui Com medo Com medo tremendo Com medo tremendo Querendo fugir E todos os conflitos da terra Desaparão em mim O cristal quebrou O cristal quebrou Já passou da medida A porta fechou E eu não vejo saída E todos os conflitos da terra Desaparão em mim Por Deus Volta pra mim Outra vez aqui Querendo te falar Querendo te falar da minha vida E te fazer entender Palavras não convencem Quando a gente está em mundos diferentes Confunde a cabeça da gente Que a vida não tem solução A incerteza bate forte Deixa um homem feito Menino Que ainda não fez seu destino Não aprendeu a lição É assim que eu me sinto Quando estou aqui Com medo tremendo Querendo fugir E todos os conflitos da terra Desaparão em mim O cristal quebrou Já passou da medida A porta fechou E eu não vejo saída E todos os conflitos da terra Desaparão em mim O Deus Volta pra mim 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 Inulo Queria uma noite de prazer Pra aliviar a dor da solidão E de repente alguém lembrou você Sofri mais uma vez e eu disse não Procurei a porta pra sair Eu tentei de tudo pra fugir E não me apaixonar Foi uma explosão dentro de mim Juro eu nunca dei ninguém assim Não deu pra segurar Caí numa cilada sem sentir Estava perto o meu coração A pele e o desejo a me impedir Pra mergulhar de vez nessa paixão De todas as maneiras eu menti Fui embora mas voltei aqui Pra me entregar Foi uma explosão dentro de mim Juro eu nunca dei ninguém assim Não deu pra segurar Te amo Caí numa cilada sem sentir Estava perto o meu coração A pele e o desejo a me impedir Pra mergulhar de vez Te amo Te amo Te amo Amar pra esconder Te amo Te amo Não basta negar Está escrito em meu olhar Te amo Te amo Te amo Amar pra esconder Te amo Não basta negar Te amo 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 Antes de voltar pra casa, diga pro seu coração Esquecer as mágoas que ficaram da nossa paixão Quando o amor termina, fica fácil esquecer Você quer meus beijos e eu desejo tanto ter você Então não se feche em outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segurar no peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços, me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida, quase morro de ciúme De ciúme Abra essa porta de uma vez e traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito esta saudade Abra essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Então não se feche em outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segurar no peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços, me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida, quase morro de ciúme De ciúme Abra essa porta de uma vez e traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito esta saudade Abra essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Abra essa porta de uma vez e traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito esta saudade Joga pra fora do meu peito esta saudade Abra essa porta de uma vez Abra essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Do meu lado Do meu lado Do meu lado Conta a verdade Se tem saudade Pra que mistério Se ligar Com uma boa Fala sério Diz que tudo não Passou de brincadeira Diz pra mim se foi de coração E que disse aquelas coisas todas Daquela maneira Mas no fundo não teve intenção Não 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 dá mais vontade nem de respirar Não Quanto mais de abrir os olhos pra acordar Não Não Se lembra Quantas vezes Vimos juntos Ao discutirmos Por milhões de assuntos Das vezes Que brigamos Sem saber Por que Brigas de amor Tentando Tentando Com esse mistério Uma boa Uma boa Fala sério Fala sério Canta aquela música Eu te proponho Diz que foi pra mim Que você fez Que você fez Ou você me deixa viajar Tá sempre nesse sonho Ou então me mata de uma vez Não 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 dá mais vontade nem de respirar Não Não Quanto mais de abrir os olhos pra acordar Não Se lembra quantas vezes rimos juntos Ao discutirmos por milhões de assuntos Das vezes que brigamos sem saber por que Brigas de amor Tentando evitar só fez acontecer O que tá rolando E conta Verdade Se ainda tem saudade Pra quem missed Para com esse mistério Numa boa Fala sério Canta verdade Se ainda tem saudade Pra quem missed Para com esse mistério Numa boa Fala sério Conta a verdade, se tem saudade, ainda tem saudade, para com esse mistério, ligar, numa boa, fala sério. Conta a verdade, se tem saudade, ainda tem saudade, para com esse mistério, ligar, numa boa, fala sério. Me diz como vai ficar, se o beijo não vai ficar. Me diz como vai ficar, se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar. Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar. Não tem jeito, vejo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar. Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito, me deixa retado e cheio de medo, todo apavorado, pensando no que vai dar. Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora, é uma situação que não tem quem dê conta. É pau, prata, imploro e do que bate e desmonta. Me diz como vai ficar, se o beijo e o desejo que eu sinto. Tudo aqui lembrar você, me diz como vai ficar. Vê suas coisas espalhadas pela sala, como é que eu vou fazer. Me diz como vai ficar, se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar. Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar. Não tem jeito, vejo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar. Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito, me deixa retado e cheio de medo, todo apavorado, pensando no que vai dar. Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora, é uma situação que não tem quem dê conta. É pau, prata, imploro e do que bate e desmonta. É pau, prata, imploro e do que bate e desmonta. Sei que sou assim, intransigente e complicado até demais. Sei que sou assim, cabeça dura tipo que não volta atrás. Eu reconheço meus defeitos, mas sei que ninguém é perfeito, tente entender. E pra sentir a falta que você me faz, preciso de um tempo, um motivo a mais. E às vezes eu preciso de um tempo só, pra me entender comigo. O master deixa o papo em algum lugar, não vai fazer eu te esquecer, deixar de amar. E é na distância que eu descubro que eu preciso, seu abraço é meu abrigo. Deixa eu sentir saudade de você, de você, de você, de você. Deixa eu sentir a falta que você, que você me faz. Deixa eu sentir vontade de te ver, de te ver, de te ver. Um pouco de ciúme nunca é, nunca é demais. Sei que sou assim, cabeça dura tipo que não volta atrás. Sei que sou assim, cabeça dura tipo que não volta atrás. Eu reconheço meus defeitos, mas sei que ninguém é perfeito, tente entender. E pra sentir a falta que você me faz, preciso de um tempo, um motivo a mais. E às vezes eu preciso de um tempo só, pra me entender comigo. O master deixa o papo em algum lugar, não vai fazer eu te esquecer, deixar de amar. E é na distância que eu descubro que eu preciso, seu abraço é meu abrigo. Deixa eu sentir saudade de você, de você, de você. Deixa eu sentir a falta que você, que você me faz. Deixa eu sentir vontade de te ver, de te ver, de te ver. Um pouco de ciúme nunca é, nunca é demais. Nunca é demais, nunca é demais, um pouco de ciúme nunca é demais. Nunca é demais, um pouco de ciúme nunca é demais. Nunca é demais, um pouco de ciúme nunca é demais. large Música Vai, nem me diz pra onde Vai, faz sua vontade A saudade um dia vai passar Vai, segue o horizonte Não vai, onde a dor se esconde Não vai, que a felicidade Deve ser apenas sua Vai, se desfaz Finge que você já não me ama Mas, nada mais Vou ficar olhando as madrugadas A esperar você voltar Não importa o lugar pra onde você for Eu preciso acreditar que ainda existe o amor Tanta gente, tanta gente Não importa quanto tempo eu tenha que esperar Que seu coração aprenda a me perdoar Pra sempre Pra sempre Vai, segue o horizonte Vai, segue o horizonte Vai, segue o horizonte Vai, segue o horizonte Vai, segue o horizonte